Até hoje essa massa arrende Roots, Rock, Reggae Alô Bahia Vamos lá, rapaziada, o cor é nosso, isso aí Eu quero Vamos voltar, vamos voltar Se deixe em voltar um sentimento no seu coração Vamos voltar, vamos voltar Se deixe em voltar um sentimento no seu coração Você me Estou aqui e não se dá conta Você me Morro até a última volta Você já tem tudo Tudo ainda tem mais Eu tô com o amor do mundo Não me satisfaz, mas eu só quero Vamos voltar, vamos voltar Se deixe em voltar um sentimento no seu coração Eu quero voltar um Vamos voltar um Se deixe em voltar um sentimento no seu coração Sua vida é vazia, sem som e canção Não gosta de reggae Acorda pra vida e venha dançar A sua mente, porque eu vou te falar Porque eu só quero voltar Vamos voltar um Se deixe em voltar um sentimento no seu coração Eu quero voltar um Vamos voltar um Se deixe em voltar um sentimento no seu coração Eu quero voltar um sentimento no seu coração